Cristo é o nome poderoso, que alimenta alma e coração, é como sinto paz em tua presença, Jesus Cristo. Este nome faz caimbar pelhas, no caminho escuro é a luz, nele há esperança e liberdade, Jesus Cristo. Olha o poder deste nome! Seu nome salva, cura e transforma, seu nome libera, pega os ferroios, dissipa as trevas e traz a paz. Cristo é o nome poderoso, Cristo é o nome poderoso, aleluia! Sobre a ansiedade e o tremor, tira a depressão que faz caimbar, sabe quem é ele? Jesus Cristo, seu nome salva, cura e transforma, seu nome libera. Seu nome libera, pega os ferroios, dissipa as trevas e traz a paz. Receba a paz, receba a paz que o mundo não pode te dar. Seu nome salva, cura e transforma, seu nome libera. Pega os ferroios, dissipa as trevas e traz a paz. Pega os ferroios, dissipa as trevas e traz a paz. Próxima, cura a paz de volta do Senhor, hooka Dr. Pega os ferroios, dissipa as trevas e traz a paz. Resolva a família Traz medo de comunhão Cristo Você pode adorar Nesta noite Seu nome salva Cura e transforma Seu nome é vida Este nome é vida Este nome é poderoso Quebra os ferroios Dissipa as trevas E caixa mais Seu nome salva Cura e transforma Seu nome é vida Quebra os ferroios Dissipa as trevas Quebra os ferroios Seu nome é vida E vamos juntos declarar este nome que é poderoso Este nome que salva Que cura Que transforma Ele é sangue e tem nosso banho nesta noite Aleluia Aleluia Seu nome salva Cura e transforma Seu nome é vida Quebra os ferroios Dissipa as trevas Que traz Que traz Que traz Que traz Que traz Que traz Sabe qual é o nome dele? Cristo é o nome poderoso Cristo é o nome poderoso Que traz Cristo é o nome do Cristo é o nome do